Com o dia dos pais chegando, a Casa da Amizade de Monte Carmelo vai realizar uma live beneficente. O objetivo, arrecadar fundos para comprar cestas especiais para os pais carentes. Será uma cesta especial para proporcionar um almoço, um café da tarde bem diferente nesse dia tão especial. Durante a nossa live especial dos pais, serão vendidos produtos e também teremos vários sorteios durante a live. Então é bem bacana todo mundo participar pelo nosso Instagram da Casa da Amizade. Lembrando, arroba Casa da Amizade MC. Tem vários produtos e vários brindes. Então pessoal, mais uma vez reforçando o convite, super especial. Além de vocês participarem da live, vai ser um momento bem de descontração. Nesse tempo de pandemia a gente não está podendo fazer eventos presenciais. Mas é uma forma de estarmos juntos e poder colaborar e ajudar o próximo. Nós esperamos vocês então quarta-feira, dia 4 do 8 às 19 horas. Vai ser super legal ter vocês, a participação. Vai ser bem divertido. Além dessa iniciativa, outra campanha que é realizada pela instituição é a arrecadação de agasalhos. É uma campanha muito importante. Nós estamos com ela já há algum tempo. Doamos vários cobertores e ela continua. Então nós contamos com a colaboração de todos para continuarem doando os cobertores. Porque ainda tem uma frente fria chegando na cidade. Então nós vamos continuar com a doação dos cobertores. E o nome da campanha diz tudo. A Amizade Aquece Coração.